Hoje 9 de janeiro 2022, estamos aqui na fazenda Sorriso, Sorriso mais Dandara, Mário Cavalho assinando as ovelhas de Sorriso. Mário Cavalho assinando as ovelhas de Sorriso, Sorriso mais Dandara, Mário Cavalho assinando as ovelhas de Sorriso. Mário Cavalho assinando as ovelhas de Sorriso, Sorriso mais Dandara, Mário Cavalho assinando as ovelhas de Sorriso. Mário Cavalho assinando as ovelhas de Sorriso, Sorriso mais Dandara, Mário Cavalho assinando as ovelhas de Sorriso. É isso aí, seu Gabino. É você, comadre, carvalho? É o seu, comadre. A veterinária ali, dandara. Vacinando. É... Não dá pra pouco aquele... Aquele bolo já tava assinado. Não dá pra pouco agora. Três? Três ali tava assinado agora. Será que me dá ali? Tá? Tá mais bonita, né, Vila? É. Mais bonita. É.